Salut les amis d'un, deux, trois français! J'espère que vous allez bien! Neste vídeo da 1, 2, 3 francês, você vai aprender 10 expressões construídas a partir do verbo tomber, que significa cair. Mas antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativando o sininho, assim você será notificado sempre que lançarmos um novo vídeo. E agora, vamos aprender as expressões com o verbo tomber? Donc, la première expression avec le verbo tomber, c'est... La première expression avec le verbo tomber... Qu'est-ce que c'est, Daniel? Ça va? Je m'excuse, mais je ne rappelle plus quelle était la première expression avec le verbo tomber. C'est pas grave, laisse tomber! On commence avec la deuxième! C'est ça! Quoi? C'est ça! C'est l'expression! Ah, je comprends! Laisse tomber, c'est ça? Exatamente! Era essa a expressão que eu estava procurando, Thaís. Então, a primeira expressão é laisser tomber. O que será que significa laisser tomber, Daniel? Vamos explicar? Laisse tomber, em português, significa deixar para lá. Literalmente, é o deixa cair, né? Mas significa deixa isso para lá. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, A gente também pode usar essa expressão na negativa, né, Daniel? Ne laisse pas tomber la fac. Não deixe para lá os seus estudos. Não ignore, não desista de alguma coisa. E agora, vamos para a segunda expressão com o verbo tomber. Uma expressão romântica. Tomber amoureux. Ou, no feminino, tomber amoureuse. Tomber amoureuse. Que significa apaixonar-se. Isso! É como em inglês, to fall in love. Il est tomber amoureux, elle est tomber amoureuse. Significa que ele se apaixonou ou que ela se apaixonou. E agora, vamos para a terceira expressão. Bem menos divertida, né, Daniel? Tomber malado. Significa ficar doente. Tomber malado. Daniel, estomber malado. Ele adoeceu, ficou doente. Pronto, só engasguei. Já estou melhorando. Então, vamos para a quarta expressão. Vamos lá. Antes que você morra, até o final desse vídeo. A quarta expressão é tomber dans les pommes. Que significa o quê mesmo? Daniel! Daniel, estomber dans les pommes. Tomber dans les pommes significa desmaiar. Ufa! Agora que eu me recuperei... Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Então, senhor. Não. Acho que a gente pode agora ir para a quinta expressão. Tomber bien. Significa que algo vem a calhar. Que algo é oportuno, né? Veio em boa hora. Exatamente. Vamos dar um exemplo, Thaís? Vamos! Eu poderia virar para o Daniel e falar... Daniela, tu tombes bien. Você cai bem. Significa não que ele cai bem. Aliás, você não cai muito bem não, mas enfim. Significa que ele veio em boa hora. Ele chegou na hora certa. Ele chegou quando eu estava precisando dele. Ah! Ça tombe bien. Veio a calhar. E agora vamos para a sexta expressão. A expressão tomber des nu. Que literalmente seria algo como cair das nuvens. Les nu. Mas que significa ficar surpreso, estupefato, de queixo caído. E normalmente tem uma conotação um pouco negativa, né? Je suis tombé des nu. Quer dizer que você ficou muito surpreso, muito surpreendido com alguma coisa e não no sentido positivo. No sentido de uma surpresa um pouco desagradável, né? Não é que fizeram uma festa de aniversário surpresa e você ficou maravilhado. É mais uma coisa... Ah! Je suis tombé des nu. Era algo assim... Eu não esperava por aquilo. É tipo quando você toma aquela rasteira daquele seu amigão, né Thaís? Exato. E te apunha pelas costas. Aí você diz... Je suis tombé des nu. Exatamente, Daniel. Eu não esperava por aquilo. Bom... E a sétima expressão... A sétima expressão é... Tomber sur quelqu'un. Ou então... Tomber sur quelque chose. Literalmente... Tomber sur quelqu'un ou tomber sur quelque chose seria cair sobre alguém ou cair em cima de alguma coisa, né? Pois é. Mas na verdade, tomber sur quelqu'un significa que a gente encontrou com alguém por acaso. Por exemplo... Daniel, je suis tombé sur tu cousin hier. Né? Encontrei o seu primo por acaso ontem. E é claro... Tomber sur quelque chose... Significa encontrar algo por acaso. Por exemplo... Eu estava procurando um livro. E je suis tombé sur un livre différent. Dans une librairie, par exemple. Ça t'arrive? Oui. Parfois. Quer dizer... Eu me deparei com um livro diferente, né? É. Um pouco inesperado. É quando algo acontece que não foi previsto. Não era controlado. E a oitava expressão é... Ça va, Daniel? Estou um pouco esquecido hoje, Thaís. Tomber par terre. Que significa? Cair no chão. En outono, par exemple, les feuilles des arbres tombent par terre. As folhas das árvores caem no outono. Pelo menos no hemisfério norte, né? Que é uma situação belíssima, né? Paris fica maravilhosa no outono. Inclusive, fica a dica, viajar no outono é lindo. O problema é que chove um pouco, mas para tirar fotos é espetacular. Pois é, Thaís. E por falar nisso, eu me lembrei agora da letra da canção, Les feuilles mortes, que a gente trabalhou aqui com os alunos do curso da 1,2,3 francês. On adore cette chanson. Essa canção é maravilhosa. Les feuilles mortes significa as folhas mortes. Por quê? Porque elas caíram na árvore, né? Tomber par terre. Lembre-se disso. Quando você cai no chão. E, maintenant, passons à notre neuvième expression avec le verbo tomber. É a expressão tomber sur la tête, que, na verdade, não faz nenhum sentido se ela for traduzida literalmente. Realmente, tomber sur la tête seria cair sobre a cabeça. É, cair na cabeça, né? Mas, na verdade, tomber sur la tête significa ficar doido. Ficar maluco, doido de pedra, doido varrido, Lele da cuca, pirado, lunático, desmiolado, Pinel, zureta, tantam... Daniel, tomber sur la tête. Daniel, ficou louco. Daniel, ça va? Não, je rie, olha. E, agora, vamos aprender mais uma expressão. Ça va, Daniel? Você está diferente hoje, né? Pois é, Thaís. Eu estava me preparando para essa expressão e aconteceu uma coisa engraçada. Hum, olha só. Tu es tombé en santa. Eu fiquei grávido. Pois é. Tomber en santa significa engravidar ou ficar grávida. E, agora, vamos para um bônus antes de terminar. Mais uma expressão com o verbo tomber. C'est l'expression tomber dans le panneau. Que significa o quê, Thaís? Significa, Daniel, cair numa armadilha. Sabe, quando tu tombes dans un piège, tu tombes dans le panneau? Sei, exatamente, Thaís. Tomber dans le panneau. É, cair numa armadilha. Estou curioso. Tem alguma dessas expressões com o verbo tomber que você já conhecia? Escreve a sua resposta para a gente nos comentários. E não deixa de curtir o nosso vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a aprender um pouco de francês. Muito obrigada pela atenção. Un grand merci e à bientôt. Inclusive, ela é inspirada num poema, né? Qual o poema?